O Alegre Cachorrinho Ok? Vamos lá? Tranquilo? Tá bom então 1 e 2 e 1 e 1 e do 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 sol sol do do sol Ré 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 Sol Sol Ré Ré 1 e do do sol 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 1, é 1, é 1, é 1, é 2, mi, mi, fá, sol, lá, ré, mi, fá, sol, fá, mi, ré 1, é 1, é 1, é E isso!